Dá uma palavra aí, Fernando, dá uma palavra aí. Assim, ó, gente, eu tenho trauma do seu Vitor Coab que eu tive que comer seu arroz o ano todo e agora eu tô matando à vontade, valeu? Olha isso, não tenho nem vergonha na cara de dizer, olha isso, olha isso. Por isso que não faz footwork nem freeze, né? Olha só o tamanho. Como é que dança? Caramba, meu.